Hoje, você vai conhecer um homem que destruiu a Venezuela. A Venezuela hoje está em uma confusão. Quem começou tudo isso foi um cara chamado Hugo Chávez. Você sabe quem é ele? Mas antes de eu explicar, eu vou pedir uma coisinha pra você. Dá uma curtida aí, pra gente dar uma moral no canal, pras pessoas saberem mais por que está essa crise na Venezuela. E pô, se inscreve aí também, vai, dá uma inscrita aí. Tá vendo esse sininho aqui? Pô, dá uma apertadinha nele. Se inscreveu? Então vamos continuar. Hugo Chávez nasceu em 1954. Ele era filho de pais professores, mas ele foi criado mesmo, era pela avó dele. Ele entrou no exército porque ali, naquela época, era uma grande chance de ascensão social pra quem era pobre. E ele começou a conhecer os movimentos de esquerda em uma viagem ao Peru, no ano de 1974, quando ele começou a conhecer autores como Marx, Napoleão, Gramsci, entre outros. Nesta experiência, ele descobriu que poderia unir militarismo, políticas de esquerda e nacionalismo. Inclusive, ele dizia para os seus colegas de exército que ele planejava ser o presidente da Venezuela nos anos 2000. Passaram-se alguns anos e no ano de 1992, ele tentou dar um golpe de Estado ali no presidente. Só que não deu muito certo. Ele foi preso, mas pouco tempo depois, ele foi liberto e ele começou a se aliar com alguns políticos de esquerda aqui na América Latina. Mais especificamente, a Fidel Castro. Eu contei pra vocês como é que começou a surgir essa confusão que está muito ligada a esse golpe de Estado ou até nas crises na Venezuela nos anos 2000, que está aqui num vídeo onde eu explico a crise venezuelana. Então, clica aqui depois que você vai entender tudo. Mas, voltando aqui à questão do Hugo Chávez, em 1998, ele se candidatou à presidência e ele foi eleito com mais ou menos 56% dos votos. Você pode ver que essa quantia é mais ou menos a metade da população. Então, tinha metade da população que apoiava o Chávez e outra metade que odiava. O clima de divisão na Venezuela começou a se acerrar muito, até que um grupo de militares, de políticos, de empresários e até de pessoas da sociedade civil se reuniram no início dos anos 2000 para tentar dar um golpe no Hugo Chávez. As coisas deram certo só durante um dia, porque no dia seguinte, Hugo Chávez, junto com militares e até civis, voltaram a fazer uma grande manifestação exigindo a volta dele ao poder. E deu certo. A oposição não parou por aí. Em 2003, eles fizeram um referendo revogatório para cobrar algumas responsabilidades do presidente. Só que quem assinou isso aí não se deu muito medo. As coisas ficaram muito ruins. O governo começou a perseguir as pessoas que assinaram esse referendo. Para elas, ficou mais difícil conseguir emprego, fazer negócios, pegar empréstimos, entre outras coisas. Se você acha que a oposição parou por aí, você está completamente enganado. Em 2004, eles tentaram fazer uma nova Constituição para tirar o poder do Hugo Chávez. Em contrapartida, o Hugo Chávez fez também uma proposta de Constituição que aumentaria o poder dele. Quem saiu vencedor neste episódio foi o Hugo Chávez, que começou a governar por decreto. Ele implantou muito a política do nós contra eles e começou a perseguir juízes, jornalistas, e chamava toda essa galera de falsos socialistas, agentes dos Estados Unidos, fascistas e pessoas da extrema-direita. Chávez foi reeleito e começou a dizer que a Revolução estava viva. Mas antes de eu continuar, dá um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí, falou? Não. Ele começou a colocar em prática aquilo que ele chamava de socialismo no século XXI. Estatizando estatais, perseguindo seus opositores políticos na mídia, o que ele chamava de inimigos da Revolução. Começou a modificar os livros de história. O Chávez foi muito influenciado por um cara chamado Simão Bolívar, que esteve no processo de independência de vários países aqui da América do Sul. Ele tinha, inclusive, o sonho de reunir todos os países aqui dessa região e transformá-los num país. Karl Marx, que era muito crítico dele, diga-se de passagem, dizia que o sonho do Simão Bolívar, na verdade, era criar uma república aqui na América do Sul para ele ser seu ditador. Isso tem um... Aí você pode pensar assim, república e ditadura, o que tem a ver? É porque tinha algumas ideias ali no iluminismo dos chamados 10 pontos esclarecidos, que eram os caras que tinham muito poder. Eles guiariam a sociedade para o progresso. Sonhando com esse projeto bolivariano, ele começou a se juntar com líderes da esquerda aqui da América Latina, como Fidel Castro, Lula, Cristina Kirchner e Evo Morales, principalmente num órgão chamado Foro de São Paulo. Aí você vai falar assim, ai Pedro, essa teoria era de conspiração, você está falando coisas que não existem. Desculpe, mas tu pensa isso, tem um jumento, porque os caras têm site, cara. Pelo amor de Deus, como é que você fala essa teoria de conspiração? Os caras têm site, os caras têm relatório, tem página no Facebook. Entra depois lá no Facebook e vê. Ou chega no YouTube e vê lá assim, discursos, Foro de São Paulo, que tu vai ver a porcaria do Lula falando disso, cara. Como é que tu me diz que isso é teoria da conspiração? Tem site lá, tem tudo dele. Então, se você está já dizendo assim, ai vou dar dislike, porque ele disse que está falando de teoria da conspiração. Desculpa, mas é um jumento. É um jumento que está falando de coisas que tu não sabe. É só tu pesquisar no Google, se tu souber ler espanhol, aí tu vai até ver lá tudo. Porque eu já vi o site, eu já vi a página, inclusive eu curto a página deles. O Foro de São Paulo foi fundado por Lula e Fidel Castro na cidade de São Paulo, com o objetivo de restaurar aquilo que foi destruído com a queda do Muro de Berlim. Aí eles fariam essa junção do bolivarianismo, essa ideia de juntar os países aqui da América Latina junto com o socialismo. O Chaves, ele continuou com esse projeto de poder e um dos países, como eu falei, que ele se aproximou foi o Brasil. Tanto que, gente, isso é muito bizarro. O Brasil, através do BNDES, que como eu já falei aqui no vídeo sobre as desigualdades, que você pode dar uma olhadinha aqui para você entender tudo sobre desigualdade e porque o BNDES, ele ajuda com as desigualdades no Brasil, o governo brasileiro pegou esse banco, que ele é sustentado pelos nossos impostos, e empresta para grandes empresários e grandes países com juros abaixo do mercado e começou a fazer obras ali com o nosso dinheiro. Tudo com as bênçãos do PT. Então, é isso mesmo que você ouviu, cara. Você, se está difícil para você arrumar um empréstimo, se de repente você é um pequeno empreendedor, saiba que essas grandes ditaduras, esses governos autoritários aqui da América do Sul, como a Venezuela, estavam recebendo empréstimos subsidiados com os seus impostos. E o mais interessante, gente, é que a Venezuela foi anunciada no ano passado que eles deram um calote na gente de alguns bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. O Hugo Chávez também começou a se aproximar da Argentina. Ele comprou 6 bilhões de dólares da Argentina e perdoou 1,8 bilhão. Ah, porque ele era bonzinho? Não, mas porque ele estava intermediando alguns acordos entre a Argentina e o Irã, que inclusive é um dos motivos do interesse do Trump ali na Venezuela. E, gente, o que é mais interessante é que até as estatais da Venezuela foram usadas para interesses da política externa do Hugo Chávez. Em 2007, foram pegos alguns milhares de dólares provenientes da PDVSA, que é a empresa do petróleo latim, para a nossa Petrobras, mandando dinheiro para a campanha política da Cristina Kirchner. Ou seja, esse é o famoso caixa dele. Tem a questão do tráfico de drogas. Tem o livro de um em segurança do Fidel Castro em que ele fala que o Fidelzão chegou para o Hugo Chávez e falou assim, ô, Chávez, você tem que se aliar ao pessoal aqui do tráfico de drogas na América do Sul. Aí o Chávez chegou assim, ué, Fidel, mas por que você está falando isso? Aí o Fidelzão chegou assim, Fidelzão, ô, Fidelzão não, ô, Hugão, meu amigo, a gente tem que destruir o Império Norte-Americano, porque a gente vai mandar cocaína para eles e eles vão cheirar tudo e vai todo mundo morrer, o Império vai acabar, viva o comunismo! Aí o Chávez chegou assim, ô, meu amigo, então, bora, fora que eu vou ganhar muito dinheiro com isso! Aí, resumo da história, o Chávez, ele começou a se aliar com esse pessoal que vende droga aqui na América do Sul. Tanto que eles estão muito presentes no governo e até uma das causas da importância da política externa na Venezuela, porque eles estão alinhados com esse pessoal ali do tráfico de drogas, inclusive muitas milícias que têm a ver com esse pessoal que produz drogas, eles ficaram muito fortes, eles ganharam muito poder do próprio governo. Isso mostra porque, caracas, se não é a primeira cidade do ranking das mais violentas do mundo, tá com certeza entre as cinco delas. Esse foi o início da destruição da Venezuela. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o link, porque, gente, se você não apertar esse sino aqui, o YouTube não vai te avisar que tá chegando um vídeo novo. E siga nas redes sociais, arroba PedroADSR lá no Instagram, e Marvin também, arroba Marvinizel, com Y, e também dá uma olhadinha lá no Instagram, no contextualize, porque lá, além de eu avisar quando tem vídeo novo, e duas vezes por semana, eu boto algumas curiosidades bem legais. Olha a nossa bibliografia pra que você possa aprender mais, seja patrocinado com a gente, por menos de um real por dia, você pode ter uma moral pra gente, pra gente continuar. E, gente, não se esqueçam que também agora tem vídeo no canal, toda quinta, às 11 horas da manhã. Banda esse vídeo pra aquele teu amigo chato que fala um monte de besteira da Venezuela, e não sabe de nada, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, 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 tchau.